Oi, gente, tudo bom? Vocês estão no Descomplicando a Moda. Aqui a gente fala sobre desfiles, história da moda, tendência de moda, muita informação de moda. Se você gosta, já vai deixando o seu like, que é muito importante para nós. Hoje, vamos falar do desfile outono-inverno, 21-22, Louis Vuitton. Bora descomplicar? Outono-inverno, 21-22, Louis Vuitton. Nicolas Ghesquière resolve fazer um desfile. Sim, sem pessoas, ninguém, sem público. Ou melhor dizendo, público, foi muito especial. Como vocês sabem, toda semana de moda de Paris foi online. Nicolas Ghesquière não quis se afastar do mundo dos desfiles. Ele queria justamente um momento de moda, a fashion moment. E, para isso, ele quis uma passarela. Qual passarela que foi? Como vocês sabem, a Louis Vuitton desfila num lugar para lá de emblemático, icônico, histórico, que é o Museu do Louvre. E foi a Galerie Michelangelo que vai entrar em reforma por dois anos, a escolhida da vez. Ela é sempre muito pequena, não cabia a plateia. E, justamente dessa vez, sem plateia, foram as esculturas, todas de Michelangelo, que assistiram ao desfile. O desfile também trouxe uma coisa muito especial. Todo material utilizado para produzir esse desfile foi menos do que 70% de material utilizado comparado à versão passada. E tudo que foi usado vai ser destinado ao lugar lá onde eles têm o laboratório criativo, ou seja, vai ser reutilizado. Muito bacana, né? Já pensar a sustentabilidade dos materiais de desfile. Algo que muitas marcas simplesmente usam, jogam fora. Mais uma coisa que o Nicolas Gisquier quis foi interagir com o público. Vocês vão ver no vídeo, ele começa falando Olá, eu sou Nicolas Gisquier. E aí ele conversa com as pessoas. Isso é muito importante porque se aproxima do público. Coisa que não existia. E agora nós temos com os desfiles feitos online. Isso eu acho que é muito importante até para acender o maior desejo das pessoas consumirem e compreenderem a moda e as marcas. Vamos lá? Vou dar... Vou ligar aqui. A gente já começa... Aê! A gente já começa... Olá a todos! Eu sou o Nicolas Gisquier e você vai descobrir a minha coleção Outono Inverno 21. Essa estação a gente se adaptou aos desafios e eu estou muito animado para compartilhar essa experiência com vocês. Eu gostaria de agradecer a todos que contribuíram para fazer desse show uma verdade, especialmente ao meu time da Louis Vuitton, por todo o trabalho pesado, árduo que eles fizeram. So, onde você estiver no mundo, eu espero que você aproveite esse show de casa e obrigado por esse incrível apoio. Fique seguro, te vejo em breve. Ele diz realmente que ele espera que esse tenha sido o último desfile online, mas ele não se afastou da passarela. E aí a gente já vê uma parca, uma hoodie, feita em amarelo baunilha, né? Bordado de paetê. O Nicolas Gisquier, que sempre usou o sportswear como um meio de comunicação com a moda e também com a alta costura, usando a técnica de alta costura em cima de peças de sportswear, o que causou um reboliço sempre, a gente deve lembrar daquele desfile famoso que aconteceu em Niterói, lá no museu. As pessoas criticavam muito o que vai ser agora, o que é isso, e é isso aí, é o que a gente está vendo. Também proposto pelo Pierre Paulo Piccioli para Valentino na alta costura, uma moda de sportswear que utiliza das técnicas da alta costura, dos tecidos tecnológicos para comunicar a moda. Um sportswear que antes era feio e confortável, agora é bonito. Olha aí, esse formato em bolha, ou seja, em bolha, que volta, é um oversize que faz essa forma de bolha que nos lembra muito um casulo, cocum, traz um modelo de bota novo, traz toda essa, de novo, esse cocum vai fazer parte, vai nos relembrar de uma carapaça, essa parte que eu achei muito sensacional, os tecidos, essa combinação de tecidos e texturas e sobreposição de técnica, de alta costura, técnica de modelagem, de corte e combinação de materiais que é próprio do Nicolas Guesquier, ele faz isso como a maestria, a gente tem aí essa nova saia em tule, tem um pouco de fantasia, tem um pouco de sonho, a gente olha pelos tons pastéis, e por cima, esse casaco extremamente urbano, que é sempre esse discurso que o Nicolas Guesquier fala, sempre da gladiadora, da mulher que enfrenta o urbano. Então, a gladiadora urbana, a gente vê que vem com essa proteção, como se realmente tivesse com uma couraça para enfrentar a metrópole. Por dentro, uma silhueta também confortável, muitas vezes dando essa ideia do macio, o confortável precisa ser macio, precisa ser agradável à pele, e aí ele traz por baixo roupas que podem ser tranquilamente vestidas em casa, como vestidas em uma festa. Um detalhe para as novas bolsas, que ele fez um acordo com a Forna Setti, Forna Setti, uma marca italiana, que traz toda essa impressão de modelos greco-romanos, lembrando que, em associação, a gente está vendo aí uma estátua do Michelangelo, o lugar do desfile é justamente, como eu falei, a Galeria Michelangelo, que é uma galeria de estátuas à Antiguidade. Lembrando que, na Renascença, período do Michelangelo, eles visitavam a Antiguidade, o período grego, romano, e é justamente o que Forna Setti vai também imprimir nas telas, nos móveis, nos quadros. A gente vê aí, olha, várias caras das estátuas greco-romanas, de novo um mix de material, fazendo esse oversize confortável em forma de casulo, aí uma saia bolha, há muito tempo, desde os anos 60, a gente não via essa saia bolha, não é a saia balonê, saia bolha essa que depois lida pelo Yves Saint Laurent, a Anvir, a saia tulipa, olha, tem toda uma fluidez de material em contraste com a rigidez e a austeridade do tailleur, do corte de alfaiataria do blazer. Então, a gente tem esse contraste. Ao mesmo tempo, a gente vai ter essa alfaiataria, assim, perfeita, mas também trazendo uma modelagem de conforto. Perceberam o contraste? Contraste esse também em tecidos. A gente tem um knitwear, um tricô com detalhes em paetê. A gente tem um chifão com detalhe em paetê. Então, esse contraste aparece muito. O vestido que nós estamos vendo, um tubinho solto, um oversize, mas muito leve, essas vestidas em ar, que eu acho que a gente se aproxima do real. Eu acho que todo mundo que está assistindo, todos nós podemos nos ver vestidos com esses vestidinhos mais amplos em várias situações do dia. De novo, a ideia da guerreira urbana, nesse novo par de botas, que brinca com cores, ele brinca com preciosidades. Então, a gente tem nessa roupa, nesses brilhos suaves, rebordados com fios, fios esses que na Renascença já fizeram a presença na moda. Então, a gente vê toda essa parte de pesquisa dele. A gente tem couro combinado com tecidos tecnológicos. Em matéria de conforto, os bolsos, que é uma coisa que, por exemplo, a Chanel sempre exigia. É um detalhe muito Chanel. A presença de bolsos em uma modelagem que, vale dizer, encarece e bastante quando uma roupa é feita. Novas bolsas, eu acho sensacional. Lembrarmos que a Louis Vuitton começa como empresa fabricante de malas, de viagem, e nós, lógico, conhecemos bastante como fabricante de bolsas. E é onde é o que é mais vendido na marca. Mas, de novo, o Nicolas Guesquerra é aquele que vai trazer todo um questionamento e traz sempre um vanguardismo, que, à primeira vista, a gente olha não tem muito a ver, mas se a gente lembrar agora alguns desfiles passados dele, a gente vai pensar, nossa, virou moda mesmo. Uma certa simetria na maleabilidade, olha, do caminhar. Agora, chega a estampa com o Fornacete também. Então, foi uma colaboração que traz essa antiguidade nas figuras do Fornacete, que eu acredito que passa, assim, super sucesso. O coturno com um toque bastante feminino, que é esse lacinho, e essas botinhas de gladiadoras, de novo, trazendo essa ideia da gladiadora urbana, junto com a saia gladiadora. Essa saia gladiadora em sobreposição, que dá um efeito um pouquinho alagarçona, um pouquinho anos 20, descendo a cintura para baixo, ou seja, descolando a silhueta, fazendo uma silhueta mais tubular, que combina perfeitamente com a silhueta tubo, com a silhueta oversize, que, mais uma vez, privilegia o conforto. Por falar em conforto e praticidade, funcionalidade, essa bolsa, não sei se vocês estão reparando, esse modelo traz um zíper, ou seja, eu posso também trabalhar o volume da minha bolsa. Esses contrastes, ele disse que funcional, intelectual e pé no chão, vai falar para uma mulher que é cabeça, coração e... cabeça, coração e corpo. Ou seja, ela vai... Olha aí, o desfile termina. Termina onde? Em frente à victoire, La victoire de Saint-Mautrace, que é um símbolo de resistência para Paris. La victoire de Saint-Mautrace, ela é, para todos os parisienses, para o Louvre, essa mulher que é a vitória, que é uma alegoria, que ela... Você vê que é uma mulher sem cabeça, não importa o rosto que ela tem, mas ela tem os seios que alimentam e ela tem as asas. As asas são aquelas justamente que nos portam além, nos portam para o outro lado, que é a criatividade, a arte maior. Eu estava falando com vocês que é sobre corpo, que é Diana, segundo ele, ele se inspirou em Diana, Diana, Vênus e Minerva. Diana seria o corpo, Vênus seria a sedução e Minerva seria a cabeça. E várias peças ele foi destinando a essas deusas. Então, mais uma vez, uma referência greco-romana. Tudo no Nicolás de Esquer, quando a gente fala de criação, tudo nele, assim como no Pierre Paulo Picholi, é tudo muito ligado. Tudo tem uma razão criativa e não uma razão de alcance de mídia. Tipo, eu quero falar com quem? Apesar de que ele diz que a China, com a abertura que as chinesas têm para bem receberem todas as novidades, que a China é um grande mercado, que ele gosta muito de trabalhar com esse mercado, porque ele pode propor. Não é uma coisa que é questionável e eles sempre gostam do novo. E nada melhor do que gostar do novo para a gente poder instigar a criatividade de um artista. É ou não é? Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhem, deixem seu like. Se você ainda não clicou no botãozinho de inscrito, inscreva-se, aperte todos. Se gostou, me fala. TT me conta aqui embaixo. Eu adoro os comentários de vocês. Um beijo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho